Só um exemplo das estruturas das estruturas que eles fazem com eles, com a gente que vai se desenvolver na linha de bolsa de salas de salas de salas da bolsa de salas da bolsa, no nosso supermercado é uma outra coisa foi a gente que os Reis de salas de salas de salas de salas doce. É uma coisa que a gente vai oferecer, é uma coisa que a gente trabalha com os Reis de salas de salas da bolsa de salas que eles apresentam a casa e a gente não escreveu isso como peixão esse material da coluna que os Reis de salas tem uma olhada, Top Driver, se você gosta do setor automotivo e gostaria de trabalhar no setor automotivo essa pode ser a sua chance de ter uma carreira realmente muito interessante a gente está com vagas abertas e eu vou deixar aqui o meu e-mail vitor.digitaldrive.com.br vitor.digitaldrive.com.br para você enviar o seu currículo caso você queira uma oportunidade de trabalho estamos buscando pessoas com muita vontade de fazer acontecer com um perfil uma mentalidade jovem para integrar o nosso time então manda o teu currículo coloca no título do e-mail vaga do setor automotivo e é claro, faz o teu pitch aí te apresenta a Top Driver coloca o teu currículo em anexo que a gente pode entrar em uma entrevista para bater um papo, beleza? então se o teu sonho é ter uma carreira de impacto no setor automotivo manda o teu currículo para a gente conversar eu ia ter uma carreira de atades ... vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá z Apenas sombra o tamanho do gato Demos deslizamos Um abraço Apenas sombra o gato Com o gato Com o gato B programme Apenas sombra o código Para pesquisar Pessoas, quanto mais Se inscreva no canal. 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 E aí 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 da larga exatamente eu acho que colocar um abafador muito maior né uma manta acústica maior porque você não tem aquela toda expressão de esportividade do ronco do motor exatamente e outra o volante bem levinho tu não tem que um ajuste dos modos de condução tem só que os negros no a hora sendo então uma coisa que fica claro para vocês é que eles mantiveram aquele foco em conforto do comanda é a família a conforto espaço interno os modos de condição a hoje enfim eles levantaram muito a idéia do tipo cara esse carro tem que ser bom pro pôr esse carro não pode para o pneu pneu específico novo lado não sei o que que não que não pode ser tão sensível a e eu acho que quem olha para esse lançamento para o visual do carro pode pensar assim pá tá aí um carro que é da mesma uma tocada de um peço da que a aberti de uma rampa de rt porque é tudo da excelência é o que eu esperava e eu não digo que é pior assim ou melhor assim tô dizendo simplesmente a minha expectativa era de que ele fosse ser um carro meio nervoso é um carro que te instiga esportividade e não é um carro que anda muito bem que tivesse uma dirigibilidade legal ele é um carro que ficou sensacional aqui tem uma indivíduidade para gente pegar e entrar numa curva que eu tô numa uma estradinha pessoal chubarada molhada e eu tô confiante para entrar na curva com o pé no fundo porque ele é um carro 4x4 tá então ele ficou bem legal mas o interior é igualzinho que já tava acostumado e ele anda um pouco mais é isso aí tem ajustes pontuais e a gente vai saber se o preço realmente ficou bom ou não oficialmente no dia do lançamento pessoal vamos ver agora a questão aqui do Adas que é nível dois agora em todas as versões do commander porém o grande lance da geração anterior era a dificuldade do centralizar na faixa que não tinha o centralizador de faixa né tinha uma sensação meio pinball e agora vamos ver já tô numa curvinha bem leve aqui ó e já tá aqui se ajustando ó ele já tava no seu papel aqui ó ó tá me mantendo tô indo pro canto ó pinball vamos ver se vai fazer pinball tá mais suave tá não fez pinball mas ó já largou de mão vamos ver se ele aciona de novo aqui ó foi curvinha sutil aqui ó vamos ver vai tá louco não olha aqui tô numa curva de boa olha aqui ó curva de boa ó não dá velho o que que acontece tu tinha uma experiência de pinball total tu batia lá no canto da faixa chegava lá pro outro chegava lá pro outro até que largava agora ele tá um pouco mais sutil quanto tá indo pra fora da faixa né ó olha aqui ó não ele não ele não fez que tá acionado aqui no sistema tá mas ele deixa chegar muito no limite olha aqui ó ó eu tô quase com a hora saindo tá aí ó ajustou beleza legal vamos lá já perdeu aqui ó tá então assim pessoal eu percebo que houve um esforço de engenharia para fazer com que o carro ele não tenha mais essa sensação de pinball eles deixaram claro que agora o carro de fato tem um centralizador de faixa eles se preocuparam com essa questão eles ouviram os feedbacks mas na prática eu ainda não confio nesse sistema a ponto de numa estrada reta que praticamente como está agora olha eu soltar a mão no volante aqui ó já sai de novo ó aqui estou para fora da faixa tá claro tem que ver no painel no quadro de instrumentos e tá com verdinho agora tá vou mostrar mais uma vez pra vocês soltei a mão no volante tá verdinho ó cara quase saindo da pista e tava verdinho quase saindo da pista aqui ó de novo ó ajustou já começou a chegar aqui ó já já não pega mais então eu acho que eles ficaram com medo de deixar o sistema muito timbal ó ó e acabaram deixando ele muito sutil eles foram de um extremo para o outro era muito intrusivo e chegava a te deixar preocupado na estrada o carro ele intervia demais e agora ele tá muito pouco intrusivo a ponto de ele não pegar ou ele tem que pegar muito na na finaleira então não tá ainda como é o da ronda por exemplo e que dá uma tu lá tá na estrada assim tu pode largar o volante que ele vai ó olha a curva de agora ela não é uma curva muito fechada fui reto que é isso cara eu acho que ainda precisa de um trabalho aqui em cima nesse encontro de faixa tá pessoal eu não confiaria dessa maneira antes ele era pimbal agora ele tá pouco ativo e eu tô vendo que sim ele estava ativado com o verginho ali ao lado do carro outro ponto que eu não gostei muito é o seguinte eu tô querendo aqui fazer uma alteração do quadro de instrumentos para que fique aqueles visores maiores e ele me diz assim configuração da tela não disponível com o carro em movimento mas cara isso aqui é uma coisa que não destraia o motorista eu clicar em dois botões e aumentar aqui o que é perigoso eu parar na estrada agora de uma chuva no canteiro aqui para fazer uma alteração do meu quadro de instrumentos então eu percebo que a estrada normalmente ela passa as coisas de tipo assim para o veículo para colocar o seu carplay por exemplo para ver com o pai já no telefone mas agora colocaram também ajuste da tela que o que eu acho que não faz sentido aí tem exemplos da Audi da BMW de várias marcas que tu vai ficando no outro visor aqui ele vai ajustando para instrumentos conforme vai dirigindo afinal é um clique de botão aqui de um uma um campo de visão que é totalmente relacionado com a tua condição e topar mais um ponto interessante a gente lembrar é que o commander ou compas qualquer um dos dois é quando tem motor aí 2.0 turbo hurricane eles são sempre quatro por quatro isso é legal né a gente tem aí uma experiência indicado pode pisar o carro e tu sente ele na mão vai arrancar com o carro eu tava recentemente agora com o Mustang na tração traseira carro V8 tu tem que estar o tempo inteiro ligado ou está com um carro com motor 2.0 turbo com tração dianteira vai cantar muito pneu então aqui tu tem uma saída de curva né uma uma arrancada quando tá sei lá não tá numa faixa que quer entrar numa outra rua mais fincado com o pé no fundo ele te entrega 100% isso é bem legal a tração 4x4 ela é um diferencial né e a gente não vê isso aí no mercado nessa faixa de preço não é comum e contribui muito para a experiência de dirigir no carro né o Tiguan por exemplo é o Tiguan 2.0 186 cavalos quase 100 cavalos a menos aqui do que o commander é muita diferença 4x2 então aqui não vai ter um carro que ele tá competindo com o Tiguan ele tem quase 100 cavalos a mais 272 e 4x4 sempre tá aí um nível de aumento aqui bem semelhante e top drivers outra coisa bem relevante aqui é a gente fala um pouco sobre dirigibilidade né a gente nos trouxe aqui um trajeto off-road de curvas e tudo mais justamente porque a cara hoje em dia a gente tá passando por um momento em que a ficha técnica do carro ela se torna cada vez mais atraente né especialmente quando o carro é eletrificado e o que você tem que lembrar de analisar é que normalmente vamos até agora os exemplos que nós temos no nosso mercado carros eletrificados eles não tem pedal shift tá aí o pedal shift como eu já falei pra vocês em muitos vídeos contribui significativamente para a tua experiência conduzindo o carro comandando o carro né ou seja tu tá numa curva e tu vai entrar um pouco mais forte tu subir o giro é legal pra baixar o centro de gravidade do carro é pra tu entrar mais fincado na curva mais estável na curva e aqui com esse motor a gente sente bastante isso ó a gente aqui ela dá uma curva de bruxo no vamos lá Marcos 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 Tchau, tchau. Tchau. Top Driver, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Top Driver é o canal onde carro é produto mais negócio. Um canal de orientação e de compra pensando no teu bolso. Galera, se inscreve aí, não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos conteúdos. Temos vídeos segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, às 6 da tarde nos dias de semana e às 11 da manhã nos finais de semana. Aproveita também e já me segue no Instagram, arroba Vitor Piccoli, no TikTok também, arroba Vitor Piccoli. Ah, e não deixe de utilizar a Digital Drive para economizar dinheiro na compra do teu próximo carro zero quilômetro.